Música 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 Agora você vai ter que... Que música é essa? Rapaz, é uma música aí Que eu fiz esses dias Deixa eu sentar aqui, pai Senta aí Então, então Fiz essa música há dois dias atrás Ela significa tanto pra mim quanto pra você Por que pra você também? Porque É como se eu tivesse botado todas as minhas emoções Nela também, entendeu? Música linda Que isso, gente Eu acho que fui eu Abre aí Rapidinho Posso parar? Como que? Por que? Porque ela é importante É bem... Eu também chorei, cara Eu também Sério? Escuta Você chorou, né? É Eu nasci, você me cuidou Olha, cara Eu cresci Eu cresci Você me cuidou E até mesmo Antes de você me ver Meu coração já tava e tava com você Dobrou o joelho E pedindo a Deus Por favor, não lava o filho meu Ele tem muito pra oferecer Mesmo que o mundo ainda não possa ver Mesmo que o mundo ainda não possa ver 11 de setembro eu perdi você No meu aniversário não sabia o que fazer Tu é a coisa mais linda da vida Minha mãe querida, minha mãe querida 11 de setembro eu perdi você No meu aniversário não sabia o que fazer Tu é o presente mais lindo da vida Minha mãe querida, minha mãe querida É uma pena você não estar aqui Vendo o progresso e ver que eu não desisti A tua força que me guiou E hoje espalho por aí muito do seu amor Dona Amélia Muito obrigado Por ter me cuidado Longe do caminho errado O menino da quebrada venceu E a melhor parte de mim É ser filho teu Dona Amélia Muito obrigado Por ter me cuidado Longe do caminho errado O menino da quebrada venceu E a melhor parte de mim É ser filho teu E a melhor parte de mim É ser filho teu Então essa foi a música que eu fiz E eu sei que ela significa muito pra você porque Sua mãe são importante E como a gente tava falando hoje na reunião do Que teve do culto As pessoas falaram que ela Aqui dentro dessa casa também é muito amor Que muito aqui da casa tem muitos dela também E foi isso O que que falta pra produzir essa música aí O que que falta pra produzir essa música aí? Eu falei pra ela Semana Acho que lógico Sua música é perfeita Toca Ah essa música também significa pra mim Porque como eu falei Eu botei muitas das minhas emoções nela Porque eu também já passei por algumas coisas parecidas E como que é isso? Só conto tanto começo pra eu entender Eu nasci e você me cuidou Eu cresci e você me cuidou E até mesmo antes de você me ver Meu coração já palpitava por você Dobrou o joelho pedindo a Deus Por favor não larga o filho meu Ele tem muito pra oferecer Mesmo que o mundo ainda não possa ver 11 de setembro eu perdi você No meu aniversário não sabia o que fazer Tu é o presente, mas me muda a vida No começo você fala Quem que é a joelha ou joelha? Sua mãe Pra eu nascer Não, pra ela, pra você crescer mais ainda na vida Repete pra eu entender Sim Deixa eu pôr um pouco Deixa eu só olhar aqui Deixa eu só olhar aqui pra eu não me perdi Que eu estou nervoso Ó Dobra o joelho pedindo a Deus Por favor não larga o filho meu Ele tem muito pra oferecer Mesmo que o mundo ainda não possa ver Saber aqui Ó A parte da minha mãe estava no corredor E as vezes eu passava e ela estava orando Eu nunca entendi o porquê Eu nunca entendi o porquê Até que um dia ela se foi e eu fui mexer na bíblia dela Só tem foto minha ó Ela pensava mais em mim do que em nada É poucas pessoas que Tem esse poder De pensar mais no próximo do que em ela própria Eu não tenho esse poder E as vezes eu me pergunto porquê Que eu não tenho E as vezes Tem pessoas que vem no mundo pra Pra mostrar muitas coisas e pra levar a gente pra outro patamar E ensinar pessoas E minha mãe foi uma delas Ela jogava com moeda que Ninguém jogava Ela tinha esse poder aí De olhar Orar por pessoas E querer o bem do próximo Mais do que a si próprio O mundo tá precisando mais disso Então Eu tenho 5% desse poder aí E é o que eu trago pra mansão Ela tinha 100 Imagina como ela era Bom, acho que isso aí É uma música que Representa muito pra mim Pra mansão, pra todos nós Sim